Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Infelizmente, nosso querido e amado cantor Zezé de Camargo, de 58 anos, procurou um hospital na cidade de São Paulo essa semana, após sentir fortes dores no peito. As informações foram divulgadas pelo site TV Prime. O cantor sertanejo teria passado por uma cirurgia de emergência. Zezé foi submetido a procedimentos para a colocação de stente em uma artéria do coração, que estava com uma grave obstrução. O stente é colocado em artérias, que estão obstruídas ou entupidas. Ele pode ser feito de metal ou polímero. O objetivo deste procedimento cirúrgico é de evitar que a artéria se feche completamente. O que pode levar o paciente à morte. A estrutura do stente mantém a artéria aberta e, para que o sangue circulando normalmente. A assessoria de Zezé ainda não havia comentado sobre o caso de saúde do cantor até o fechamento desta reportagem. Música Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.